A Prefeitura de Araguaína iniciou nesta semana a construção do complexo da nova feirinha, conforme o resultado da licitação publicada no Diário Oficial do Município do último dia 19. A proposta vencedora da concorrência foi apresentada pela empresa AP Empreendimentos Eireli, com valor global de mais de 4 milhões de reais. O prefeito Ronaldo Dimas esteve no local para assinar a ordem de serviço e ele fala deste projeto. Olha, foi uma licitação bastante concorrida, nós tivemos a segunda licitação, a primeira empresa que ganhou acabou desistindo porque colocou um preço muito baixo e viu que não daria conta. Já esta nos parece um preço justo, bem próximo, menor do que o orçamento que nós realizamos, mais próximo a ele. Espero que a obra corra tudo bem, a gente não tem hoje nenhum impedimento para que seja diferente. Então a nossa ideia é daqui no máximo um ano estar entregando este espaço totalmente modificado para a nossa cidade, para a nossa comunidade. O representante da empresa AP Empreendimentos Eireli fala do início desta obra e o prazo que tem para a conclusão do complexo da nova feirinha. Vamos iniciar a obra com a terraplanagem e devemos concluir ela em um tempo mais rápido, um tempo hábil, nós temos dez meses para a conclusão da obra, a partir de hoje, acredito que para o final do ano a obra estará pronta.